Tá idêntico, fala sério! E é esse o papel que o Ubisoft Brasil está fazendo ao passar. Fala galera do canal do Ubisoft Brasil, eu sou a Tia Gamos. Tô estreando hoje aqui um bloco no canal do Ubisoft, que é o Perdeu Faz Cosplay. Eu vou tá jogando aqui uma ranqueada que eu tô prato, tô querendo subir, tô fazendo uma série no meu canal que é do Prato ao Platino. Vou tá jogando uma ranqueada aqui com vocês, se eu morrer, porque se eu perder o round eu dependo muito da equipe. Então, só se eu morrer, eu vou ter que fazer um cosplay. E eu vou ter que fazer um cosplay do operador que eu tiver usando. Então, essa é a nova série aqui no canal, vai ter muitos outros episódios. Espero que vocês curtam. Um beijo até aí e pega a vinheta. Ah, eu tenho aqui algumas coisinhas que eu já peguei no meu armário. Peguei da Alibi. Pra quem não sabe pra que serve a Alibi, inclusive eu fiz um vídeo no canal do Ubisoft Brasil. A Alibi, ela tem três clonezinhos. E o clonezinho, quando o inimigo atira, ele expota a localização dele por um tempinho. Tem um timeout. Diria que não é muito usado, mas em ranqueada ele é super bem-vindo. Coisas assim, ó, é interessante colocar, porque a galera vai tá lá de fora entendendo que é a menininha. Tenho certeza que quando eu tirar a cara... Opa. Ui, que balinha que eu dei, hein? Que balinha gostosa. Ui, que balinha de novo, ó. Ah, talvez não tenha cosplay da Alibi, não, galerinha. Uh, tuturututu. Uh, meu Deus do céu. Uh, eu não pense que esse time ganhou, mas eu morri. Não, não. E aí, gente, eu escolhi a Alibi porque tá lindo, tá? Tô super Mariana, olha. Então, peraí, deixa eu focar em qual que eu posso pegar. Vou pegar a caveira, vai. Então, vamos lá. Aí, pega aqui, ó, a baninha. Nossa, eu falo... É, é... É, é, é... J'adore. Olha, eu tô pronto pra pegar meu baguete no Paris, na França. Vamos evitar morrer agora porque eu não quero ficar de cosplay. Tá horrível jogar com óculos assim. Uh. Olha que vira boa, galerinha. Uh, não, pega, 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 me interroga. Me interroga. Turutututututu. Uh, caveirinha neles. Agora, vamos lá. Vamos pegar mais um pra gente fazer. Eu não sei. Vou pegar a Alibi. Não, tá chanca! Tá chancada! Ai, eu tô com a skin colorida. Gente, vocês viram que saiu a skin do Rick and Morty do Rainbow Six? Pra quem não viu, deveria ver. O Ubisoft tá, ó, de parabéns. Saiu também da... Ah, Elite da... Sofia, fica a dica... Opa! Nossa, eu durava ficar uma pessoa. Ah, vou tacar. Vou tacar caralho todo mundo. Não consigo. Ah, não, não quero morrer de tachanca, não. Porra, vou jogar com balde na cabeça, sacanagem. Ah, não, não! Tá, eu fazendo cosplay de tachanca. Olha, não é certo isso, sabe? Dá pra jogar suave. Não! Twitch, eu não tenho como escolher. Ah, não, 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 não! Em um minuto que eu olho pro lado. Ela tem meio que uma boinazinha aqui de marinheira. E aqui, ó, ela tem um símbolozinho de um X. Ficou bonitinha! Ganhei o round? Eu nem vi, tô fazendo cospobre aqui. Último cospobre se a gente ganhar. Vamos pegar a famosa. Vamos pegar a Nokia. Porque eu não mostrei pra vocês qual é o meu cospobre da Nokia. Ele é sensacional. Hum, será que eu vou conseguir descer? Não, não vou fazer rapel aqui, né? Eu não entendo qual é a graça do meu jogo ficar assim. Ai, meu Deus, aonde que ele me pegou? Tá idêntico, fala sério. E é esse o papel que o Ubisoft Brasil está fazendo eu passar. Olha, se pá, a gente ganha, hein? Não! Eu vou ter que jogar uma assim. Vamos pegar a Zofia. Porque a Zofia tem chapéuzinho, tem oclean, tem headset. A Zofia é a mais suave. Só que agora eu não vou deixar. Eu perdi o cosplay, eu vou jogar assim mesmo. Mandem sugestões aí nos comentários, gente. De quais jogos vocês querem ver a nova série. Perdeu faz cosplay. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal. É super legal, super importante. A Ubisoft está toda hora tentando inovar. Cada vez mais fazendo conteúdo diferente. Nock, balinha! Balinha de Zofia com o negócio da cara de Nock. Não, estava lá atrás. Tinha um outro ali. Gente, ganha essa daí, vai. Ai, não acredito que a gente foi pro Overtime. Eu sei que não está muito parecido. Mas é isso. AlbuSoft me faz ter elo baixo. Vamos lá. 3x3, é xzinha. Onde é que é o bomba em cima? É, a gente vai perder essa daqui mesmo. Porra, a galera não para de morrer, mano. Não, eu não estou com flashbang. Impressionante. É impressionante. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah! 28 segundos. Derrubi mais um. Não, encontrei a bomba. Derrubi ninguém. Ah, não, rebaixado me matou. FBI, né? FBI neles que você quer, né, galerinha? Partiu. Espero que tenha leque aqui em cima. Peguei. Peguei um. Ah, pegar minha kill não. Mas não vai pegar minha kill mesmo. Tá em cima. Subiu já. Pelo amor de Deus, galerinha, não dê a cara. A gente tá na vantagem. 5 segundinhos. 2 contra 1. Pelo amor de Jeová, Cristo. Não mata, não morre. Uh, ganhamos. Não perdi. Então não... Não, eu morri. Ai, eu falei que eu não perdi. O que é isso? Vamos fazer aqui álibi de novo. Nossa, precisa de uma vovó. Nossa, tem cara. Tem o porra do Kali. Cadê o leque? Eu não acredito nisso que eu morri pra isso procurando o Kaid. Uai, ganhamos. Ganhamos, galera. Dessa maneira linda que a gente tá encerrando o primeiro episódio da série. Perdeu, faz cosplay. No meu caso, morreu, faz cosplay. Perdeu, eu perder? O quê? Imagina? É isso, gente. Essa é a nova série aqui no canal do Obsócio Brasil. Perdeu, faz cosplay. Se você curtiu, escreve nos comentários. Se você tem ideia de algum outro vídeo. Seja de Rainbow Six, Assassin's Creed. Pô, qualquer outro jogo. For Honor, que você queira que faça aqui um cosplay. Tamo aceitando. Escreva nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. Um super beijo da Cherry. E fui!